E vamos agora aos destaques da reunião da Câmara desta semana. Confira. Podemos comparar a reunião de ontem com uma fatura de cartão de crédito. Atrasada, mas sem perder o calor dos juros. Tenente Cristina foi a porta-voz de denúncias sobre a lavanderia do Hospital Municipal de Paracatu. Ela ainda apontou duas situações. Máquinas estragadas e o curioso caso de uma lavanderia nova, que não foi inaugurada. A parlamentar ainda pretende levar o caso ao conhecimento dos responsáveis. Outra questão que quase rolou tapas na Câmara foi a questão dos buracos na cidade. Tudo passa, só os buracos que ficam. Não saindo por baixo, o professor Alex tirou a pressão que alguns julgavam ter entre enfermeiros e o Executivo e entornou para a reunião ordinária, que após sua fala, vários presentes ficaram com cara de paisagem. Também foi votado em primeiro turno o Projeto de Lei 89-2021, que aumenta a suplementação orçamentária de 20% para 25%. Faltam poucos dias para a Casa do Legislativo entrar em recesso, mas já deixa resquícios para 2022. A partir de agora, cada um cuida de si. E se é para posar para foto, que seja uma selfie. Obrigada. 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 Obrigada.